Dialética negativa consiste apenas em encarar tudo o que existe sob o aspecto negativo e encarar o lado de mal, de exploração, de crueldade que existe em tudo, todas as relações humanas possíveis, relações que tanto pode ser abarcar a sociedade inteira quanto pode ser relações pessoais, por exemplo, relação entre marido e mulher, pai e filho, professor e aluno, e assim por diante. Eles começaram a enxergar o mal em tudo, 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 e acreditavam, com razão, que com isso estavam realizando um programa que Marx havia enunciado, mas já havia realizado, e que Marx definia como a crítica radical de tudo quanto existe. Note bem, não se trata de criticar a economia capitalista, nem os países imperialistas, mas tudo quanto existe. Então você critica o casamento, a educação, a amizade, a economia, o trabalho, a lei, a moral, tudo, tudo, tudo é ruim, tudo é demoníaco. E eles se dedicaram a esse trabalho durante 40 ou 50 anos, por exemplo, quando muitos deles eram judeus que fugiram da Alemanha, com justa razão, fugiram da Alemanha, porque seriam mortos lá. Chegaram nos Estados Unidos, eles receberam aqui os melhores empregos, prêmios, eram paparicados e aplaudidos, tudo lá, e eles escreviam livros que a sociedade americana era exatamente a mesma coisa que a sociedade alemã. Vocês falam, eles são loucos? Não, eles são simplesmente os autores da dialética negativa, eles veem tudo pelo lado mau, inclusive as melhores coisas que existem. Ora, quando você se torna o crítico radical de tudo quanto existe, você se colocou acima da realidade existente. Toda a realidade é má e você é o crítico que a examina, analisa e condena. Automaticamente você está colocado acima da realidade, acima do universo, não apenas acima desta sociedade onde você vive, mas acima do universo inteiro. Só que, um momento, em que você se transformou? Você virou Deus? Porque você está acima? Não. Porque Deus está acima de fato, mas Deus não cria o mundo para criticar o mundo, e sim para salvá-lo. Ou seja, você quando se torna o crítico radical de tudo quanto existe, você se transformou no demônio. E o demônio, evidentemente, está livre de todas as obrigações humanas. O demônio só tem direitos, e o direito dele é fazer o mal contra aquilo que é mal. Como tudo é mal, ele pode fazer o mal contra tudo, e ele jamais será condenado e nem acusado. Veja, isto quer dizer que esta política esquerdista hoje, ela tem sobre o seu público, especialmente o público jovem, um tipo de atrativo que é completamente diferente da que tinha antes. Antes tratava-se de fazer o mal em nome de um bem, agora não precisa mais o bem. Agora, o mal é em si mesmo uma superioridade. Tão logo você aderiu a esta política, você está acima da humanidade. Você jamais é submetido a exame. Você é o examinador, você é o julgador, e você é o carrasco que vai destruir tudo. E você jamais será examinado. Veja, aconteceu um fenômeno, um fato singular, muito significativo. Após ter jogado milhões de jovens contra seus pais, contra seus professores, contra as leis, contra a moral, contra tudo, 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 tudo. Um dia o professor Teodoro Adorno teve o desprazer de ver os alunos da faculdade invadirem a sua sala e começarem a quebrar tudo. E aí ele ficou... Não, peraí, peraí, aí já é dialética negativa demais. Isso aí não pode. Então, isso quer dizer, o dialético negativo, o acusador universal, ele está acima de todas as acusações. Ele não pode ser acusado, ele não pode ser sequer analisado. Ele está... É o tipo invisível que vê tudo. Ele é o olho que tudo vê. Para usar um antigo simbolismo esotérico. Ele é o olho que tudo vê e ele jamais é visto. É por isso que o pessoal da direita... Você perguntar assim, quantos livros de direita você leu destruindo, por exemplo, a filosofia do Teodoro Adorno? Nenhum. Quantos livros de direita destruindo a filosofia de Gheorghe Lucas? Nenhum. Toda a bibliografia direitista que existe critica o socialismo, critica o marxismo, critica vários programas. Políticos, mas nunca vai à profundidade da filosofia da dialética negativa. Nunca. E por isso, essa dialética negativa, ela sempre sobrevive e pode se refazer e se reconstruir depois das piores derrotas. Então, isso quer dizer que, enquanto esta filosofia da escola de Frankfurt não for totalmente destruída, ela vai se renovar e vai reconstruir o movimento comunista milhões de vezes. Isso nunca acaba. Veja, a destruição não é destrutível. A destruição vive apenas de destruir. Ou seja, nós podemos dizer que o pessoal da escola de Frankfurt descobriu o segredo da vida eterna. Eles podem viver eternamente. É só viver da destruição e jamais propor nada positivo. Quando propor alguma coisa, propõe sob o nome de positivo algo negativo. Por exemplo, operar crianças de 5 anos, um menino de 5 anos que diz que é menino, você já manda operá-lo. Ela corta o órgão sexual dele e pronto, virou menino. Pode haver algo de bom nisso, é claro, que isso é apenas destruição. Você não sabe o que vai ser desse menino mais tarde. Você não sabe se ele vai querer o seu órgão sexual de volta. Mas não precisa saber como é a destruição. E a destruição é sempre positiva. Vamos em frente. E assim por diante. Quando você propõe... Um momentinho, deixa eu tomar uma água. Vamos dizer, a legalização universal do aborto. Ah, pensa bem. Alguém pode provar que um feto é um ser humano apenas uma coisa? Existem provas de uma coisa e existem provas da outra. Essa discussão pode continuar eternamente e ninguém chega a uma conclusão. Então, um não convence o outro, o outro não convence o um. Então, significa o seguinte, nenhum de nós sabe a resposta dessa pergunta. Se nós não sabemos, então, há 50% de chances para um lado e 50% de chances para o outro. Portanto, a escolha não é racional. Isso quer dizer que aquele que é a favor do aborto, ele não é por motivos racionais. Ele é porque ele quer. Ele quer o aborto universal. E ele quer porque o aborto universal é negativo. E, portanto, do ponto de vista dele, será sempre positivo. E assim por diante. Tudo o que as pessoas consideram mal passa a ser considerado bom. O bem só existe sob a forma do mal. E esta é a essência, esse é o segredo da escola de Frankfurt. Isso tem um atrativo infinitamente maior do que a velha Revolução Proletária ou a velha Revolução Fascista. Porque tanto a Revolução Proletária quanto a Revolução Fascista, elas alegavam um bem futuro que era justificativo do mal que se está fazendo no presente. Era a finalidade boa que justifica o meio mal. Portanto, essa Revolução podia ser criticada em nome do que? Dos fins que elas mesmas se propunham. Quando você via, por exemplo, que no regime socialista, os proletários estavam passando muito mais fome do que no regime capitalista, você via que a Revolução tinha falhado a realizar o fim que ela se propunha. Então, ela podia ser criticada em nome do seu fim. Do mesmo modo, a Revolução Fascista prometia que as nações que estavam sendo exploradas, roubadas, seriam as dominadoras. Então, sei lá, o Hitler vai propor o Reich que vai durar mil anos. Durou 12 e acabou muito mal. Não é isso? Mussolini acabou pendurado, assassinado e pendurado pelas pernas, e a Itália perdeu tudo. Então, essas revoluções podiam ser criticadas em nome dos fins positivos em nome dos quais elas faziam mal. Mas a nova revolução, a revolução da dialética negativa, não pode ser criticada por nada. Porque ela tem o monopólio da crítica. Ela tem o monopólio do discurso destrutivo. E o monopólio do discurso destrutivo transforma o seu portador num tipo sobre-humano. Ele jamais pode ser condenado em nome de nada, nem mesmo da própria revolução. Você viu que os antigos comunistas ainda tinham a possibilidade de ter que fazer uma autocrítica. Nós erramos em tal ponto. Agora, não há mais erro, meu Deus do céu. O poder atrativo desta coisa é ilimitado. E, pela mesma razão, não adianta discutir contra esta revolução com os argumentos e armas que se usava contra a revolução proletária, a revolução fascista. Não adianta mais. As pessoas não são mais acessíveis a esse tipo de argumento. Por quê? Elas são sobre-humanas. Você percebe? Um sujeito, por exemplo, que nasceu homem e decidiu virar mulher. Bom, alguns acabam parecendo mulher mesmo, mas a maioria não acontece, o sujeito continua parecendo homem. Então, você olha e vê um homem. Mas ele diz, mas eu me sinto mulher e você não tem o direito de me olhar como os seus olhos me veem. Você tem que me olhar como eu quero ser visto. Isso quer dizer que a piada do Grausso Marx, afinal, você vai confiar em mim ou nos seus próprios olhos, virou realidade. Você tem que negar o que... Você tem que furar os seus olhos. Você não tem o direito de enxergar as coisas como você as enxerga. Você tem que enxergar como o seu interlocutor quer ser enxergado. Então, ele se colocou numa posição supra-humana. Ele não está mais em condição de ser julgado pelos mesmos critérios com que nós somos julgados. Ou seja, ele pode nos proibir de falar, sem jamais ser acusado de opressor ou de estar fazendo censura. Ele impedir você de falar significa o quê? Isso é liberdade de imprensa. Em Cuba, existe liberdade de imprensa. Tanto que todos os jornalistas estão na cadeia. Colocados na cadeia, é liberdade de imprensa. Por quê? Cuba não pode ser julgada por critérios humanos. Cuba não tem mais uma finalidade positiva que ela precise alcançar para justificar a sua revolução. O seu fracasso se transformou no seu sucesso. Por quê? Quem determina o que é fracasso ou sucesso são eles mesmos. Fidel Castro, muitas vezes, quando a pessoa diz, não, mas o povo cubano está passando fome, diz aqui, nós não temos aqui esse consumismo obsceno que vocês têm nos Estados Unidos. Nós comemos apenas o que é necessário. Vocês comem dois bifes todos os dias, nós comemos um bife por ano. E está muito orgulhoso disso. Ou seja, o fracasso se torna um sucesso. Por quê? Porque o mal se tornou bem. E todo o bem que existe... Me diga uma coisa, existe algum bem humano que seja absoluto? Não. Nós somos apenas humanos, nós não somos Deus. O bem absoluto, só Deus consegue fazer. Tudo o que nós fazemos, nós dizemos assim, o bem predomina. Mas não quer dizer que ele seja 100%. Ele é, digamos, 90%, 80%. E nós nos satisfazemos com isso. Mas eles, onde houver 10% de mal, eles vão dizer que é tudo mal. E esse pequeno mal, ele está presente em tudo. Então, é tipo de, vamos dizer, falácia filosófica que se enuncia da maneira seguinte, tudo é tal coisa. Por exemplo, se você disser, tudo é energia. Bom, existe algum fenômeno onde a energia esteja ausente? Não. Ela tem que estar presente em tudo. Ou seja, tudo é sexo. Existe alguma ação humana que não tem nenhum elemento sexual? Fala, bom, pelo menos o agente vai ter que ser o homem ou a mulher ou uma terceira coisa. Então, o sexo estará presente. Ou tudo é a lei da gravidade. Bom, a lei da gravidade jamais vai estar ausente. Então, todo o fator que está presente em todos os fenômenos não pode ser causa de nenhum deles. Mas a técnica hoje é a seguinte. Você pegar o fator que está presente em tudo e dizer que ela é a causa e usar como argumento justamente a onipresença dela. É claro que é uma falácia filosófica, falácia lógica, ridícula, grotesca. Mas isso convence as pessoas. Então,